Olá para você que acabou de chegar, seja bem-vindo, seja bem-vinda! É sempre um privilégio receber a sua visita. Hoje nós vamos utilizar um pote para fazer uma linda luminária. Já vou começar mostrando a você como obter o desenho silhueta. É muito fácil. Vamos lá? Você joga no Google Silhueta de Casal ou qualquer outra silhueta que você queira. Coloque para pesquisar. Você vai encontrar várias imagens. Ali é só escolher qual você quer. Coloque um papel manteiga em cima e contorne toda a imagem. Você pode contornar com lápis ou caneta. Depois recorte o desenho do papel. Em seguida, pegue um EVA na cor preto, coloque o desenho recortado em cima e recorte o mesmo no EVA do mesmo jeito que você fez com o papel. Com a silhueta do casal já recortada, só que eu estou achando que a parte de baixo, o corpo do casal está um pouco pequeno. Então, eu vou aumentar manualmente. Mas quando você for tirar da internet, já tire no tamanho certo, para depois não ter que aumentar, né? Mas antes, eu quero pedir a você para que deixe like, ative o sininho, inscreva-se. É sempre muito importante para o canal a sua participação. Eu aproveitei e já recortei também duas árvores para colocar uma a cada lado do casal. Eu vou colocar aqui na parte de cima do vidro, uma tira bordada com pedrarias. Ela é muito linda e eu acho que vai combinar bem. Agora eu vou colar a silhueta recortada em EVA no pote, utilizando a cola quente. Porém, você pode utilizar a cola da sua preferência. Coloque uma luz dentro para ver como está ficando. E dou continuidade à decoração do pote. Coloque um pouco de água para que a luz possa se movimentar dentro. Agora eu vou colar uma árvore de cada lado do casal. Porém, isso é opcional, tá bom? Coloque também na parte de baixo do pote, a mesma fita. Com bordados nitrificados que coloquei na parte de cima. Vou utilizar uma lâmpada de LED. Tira essa parte do plástico, que é muito fácil de tirar. Porém, se você não conseguir, peça aquela ajudinha para o maridão. Com certeza ele vai ajudar com o prazer. Agora é só colocar uma vela nessa cúpula da lâmpada e pôr dentro do pote. Coloco a vela e já faço um teste. Só que antes de colocar a água, somente para ver se ficou bom. Agora, já com a água, eu vou reforçar a cola, tanto na fita, quanto no EVA. Estou deixando várias imagens para que você possa ver o resultado. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Se não está inscrito, inscreva-se. Deixe like e ative o sininho para que o YouTube possa te notificar sempre que tiver novos vídeos meus. Trabalho finalizado. Colocamos a vela já acesa. E vamos ao resultado. Como você pode ver, coloquei várias imagens, tanto com luz acesa, como luz apagada. Para que você possa ver qual é o resultado. Eu achei que ficou muito lindo. Espero que você tenha gostado. Aguardo por você no próximo vídeo. Beijos. Fique com Deus.